que limpa a casa, tem aquela receita milagrosa pra tirar manchas, pra tirar o cheiro de um xixi, do gatinho, do cachorro que ficou ali no tapete. Algumas fórmulas passam de mãe pra filha, né? Mas, calma. Sabia que de repente coisas que parecem inofensivas? O desinfetante e o álcool? O detergente e a água rás? Sabia que dependendo dessa mistura, você pode estar criando uma bomba? É, às vezes dois produtos que você usa com frequência, mas que separados são inofensivos, quando você junta, eles provocam, gente, uma reação que causa uma toxicidade, que pode fazer com que o cheiro, a fumaça que é expelida, traga sérios prejuízos pra tua saúde. Pode parecer brincadeira, mas não é. Cuidado com o que você tá fazendo, cuidado com o que você tá misturando, hein? Nossa equipe foi às ruas, nossa equipe foi ouvir especialistas, pra entender um pouco mais disso, com aquele objetivo que a gente tem sempre aqui, tá? Facilitar a tua vida e evitar algum acidente mais sério aí na tua casa. Laís Caduzo! Nada melhor do que cheiro de casa limpa. Durante a pandemia, isso se tornou ainda mais importante. As pessoas ficaram mais atentas usando produtos de limpeza para evitar a contaminação do coronavírus. Mas você já parou pra pensar que enquanto está fazendo a limpeza de casa, pode estar correndo risco de uma intoxicação que pode resultar em irritação na pele, irritação nos olhos e até mesmo dificuldade pra respirar? É, e isso pode acontecer se você é um daqueles que adora misturar os produtos de limpeza. Para entender como a combinação entre esses produtos podem causar reações inesperadas, nós fomos conversar com a professora do Departamento de Química da Unifil. Na bancada do laboratório, estão os produtos mais utilizados para limpeza de casa. A combinação entre sabão em pó e água sanitária, por exemplo, gera a liberação de cloromidas e até mesmo o gás cloro, que inclusive é considerado uma arma química. A gente tem em casa uma ânsia que se limpe melhor, que clareie melhor a roupa. E muitas vezes as pessoas misturam produtos para que se melhore a eficiência. E isso não é muito real. Por quê? Ah, por exemplo, o exemplo da água sanitária novamente, quando ela é misturada ou com vinagre, ou misturada com sabão em pó, que de repente tem alguns agentes ali dentro que degradam essa água sanitária, para gases, e gases extremamente tóxicos, como cloroamidas, como o próprio gás cloro, que é extremamente tóxico e até considerado uma arma química, porque causa realmente intoxicação e leva à morte. A dica para acabar com qualquer bactéria é utilizar água sanitária e nada de mistura. Ela deve ser usada de forma um pouco diluída do que você compra no mercado e dá para fazer desinfecção de roupas, dá para fazer desinfecção de superfícies e não necessariamente de mãos eu aconselharia na concentração que ela está na prateleira do mercado. No Hospital Universitário de Londrina, existe um centro de informação e assistência toxicológica, o Ciatox. O coordenador do centro, Camilo Molino, disse que o número de pessoas intoxicadas com produtos de limpeza aumentou consideravelmente durante a pandemia. A utilização desses produtos domésticos sempre foi um dos principais casos atendidos pelo nosso setor. Com o advento da pandemia, nós observamos um aumento, principalmente na questão acidental, crianças se expondo a esse produto e principalmente na forma de ingestão. Quando na questão de adultos manipulando o produto, o que a gente tem observado? A aplicação desses produtos em ambientes fechados, que aí libera vapor, essa pessoa inala e sente sintomas, desconfortos e então liga para a gente para poder obter informações. E temos também observado quando a pessoa mistura esses produtos. Para quem ainda insiste em misturar produtos de limpeza, a orientação é uma só, parar. E caso haja intoxicação, ligar imediatamente no Ciatox para seguir as orientações corretas e evitar danos maiores à saúde. Quando você mistura produtos, você não sabe o que você está misturando, primeiramente. Você não é um químico, por exemplo, não tem conhecimento técnico sobre aquilo. Segundo, você não sabe as quantidades daqueles princípios que você está manipulando. Terceiro, você vai liberar produtos químicos dessa reação. E muitas das vezes há uma liberação de produtos gasosos, a qual você pode inalar e se intoxicar. Eu estava prestando atenção nessa reportagem aqui e de verdade, gente, às vezes a gente faz umas misturas em casa, né? Está cheio de gente que faz isso. Eu sei de gente que faz isso com produto de beleza. Ah, eu vou misturar esse condicionador com esse shampoo. Aí eu vou botar esse creme, aí eu vou botar um pouquinho de pasta de dente e a pessoa aplica no rosto. Você fala assim, ai, fica esticadinho, cuidado, tá? Tudo isso, parece aquelas aulas de química de antigamente que a gente nem lembra mais. Mas elementos químicos, existem coisas que sozinhas não trazem problema. Mas quando elas se juntam, elas têm uma reação que pode ter problema. Foi isso que a gente quis mostrar na reportagem, tá? Toma cuidado com essa mistureira de produtos de limpeza aí na sua casa, minha amiga. Duas e cinco agora. Vamos falar agora do enxugado.